Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Legal, boa noite, mano. Aqui é Alex de Recife e eu sou o cara que gravou um vídeo aí e você comentou aí no seu canal a respeito da minha insatisfação com o pós-venda da Honda, né? Sou proprietário de uma áfrica Twin e enfim, eu vi teu vídeo e a gente começou a conversar outras pessoas que são daqui do Recife que curtem teu canal e são proprietários de África a gente começou a bater um papo num grupo de África Twin daqui do Recife e a gente, enfim, comentou da insatisfação geral todos insatisfeitos que estão nesse grupo todos insatisfeitos com o serviço da Honda e eu comentando, dando meu posicionamento e um amigo lá, o Edgar fez um comentário, né? no grupo ele disse o seguinte cara, os caras não sabem, os mecânicos não sabem atualizar, né? que era aquele problema que eu estava reclamando atualizar o software imagina fazer o reset do câmbio DCT e eu, como assim? reset do câmbio? aí ele me explicou que eu não sabia que a cada 6 mil quilômetros aproximadamente a Honda recomenda resetar o câmbio e eu disse cara, eu li o manual de cabo a rabo que eu sou um cara que lê o manual das motocicletas, certo? e não vi isso aí ele disse realmente eu também não vi mas isso tem no manual no manual de serviços né? que os mecânicos têm acesso e de alguma forma ele teve acesso e ele me mostrou lá e realmente existe isso ou seja, isso consiste em a cada 6 mil quilômetros você vai lá o mecânico reseta dá um reset não precisa abrir nada é aquele jogo lá de chave entendeu? é como se fossem aqueles especiais lá pra quem joga videogame enfim é, botão sobe, botão desce neutro, aquela coisa liga a chave, desliga a chave enfim mas isso é recomendado só fazer em concessionário né? porque se você não souber fazer pode travar o câmbio aí eu pergunto e aí? que o concessionário não sabe na verdade os mecânicos não sabem pela experiência que eu tenho né? ou seja, não fizeram isso na minha moto que eu já fiz a revisão de 6 mil quilômetros e aí cara? aquele ditado nada é tão ruim que não possa piorar né? então estou fazendo esse relato ou seja, você pensa que só é um problema tem outro problema aí esse reset é pra o câmbio ficar com configuração de fábrica ficar com as trocas mais macias porque com o tempo ele vai ficando um pouquinho áspero entendeu? então eu só estou complementando isso é uma insatisfação é, sinceramente eu não sei o que fazer estou muito satisfeito que eu sou um cara caprichoso eu gosto das minhas coisas tudo todas corretas sabe? então não sei o que fazer né? e eu vou aguardar cara vou aguardar teve uns amigos lá que foram pra uma concessionária lá em João Pessoa verificar eles perceberam que o mecânico tinha curso é deram uma geral lá porque aqui em Recife tá complicado e acharam esse concessionário legal na próxima eu vou fazer lá mas cara a moto é espetacular certo? comprei a moto porque é espetacular eu andei nela mas enfim pra não me estender vou ficar com a moto mas caso me decepcionar não arrumar um bom concessionário vou vender cara vou vender porque não dá pra você ficar com um produto bom mas não ter suporte valeu tio Chico um beijo Alex muito obrigado pelo seu relato e por você respaldar o vídeo que eu fiz eu acho que você vindo pra cá você tá respaldando tudo que eu falei também porque eu me baseei na sua opinião e também na experiência que eu tenho vendo a situação de outros proprietários esses anos todos que eu tenho aqui e eu deixei bem claro que a minha questão nunca foi em relação a Africa Twin né eu sempre disse aqui nos vídeos que a Africa Twin é a melhor Big Trail do mercado sem dúvida pra quem quer usar Big Trail na sua forma original não é fazer trilha mas se você quer fazer um fora de estrada a Africa Twin é a melhor é a melhor e eu digo isso tranquilamente no seu pacote na sua estrutura na ciclística em tudo é mas esse é o ponto e também toda a linha Honda de média alta pouco faço críticas aqui e eu deixei isso claro no vídeo mas por incrível que pareça Alex ainda tinha gente defendendo eu vi vários relatos e aí eu convido você Alex tanto você quanto seus colegas do grupo lá da Africa Twin e também quem estiver assistindo vão lá no vídeo e leiam os comentários a maioria dos proprietários que lá foram proprietários de Africa Twin você vê tanto pela foto do perfil ou afirmando alegando que são proprietários eles fazem uma crítica muito próxima ou parecida a que você fez e essa questão do câmbio do ECT é mais grave ainda é muito grave como você falou mas a grande maioria se queixando não dá moto não dá moto eu nunca vi um relato tô dando a real aqui pra vocês tá gente de uma pessoa que comprou uma Africa Twin dizendo essa moto é uma porcaria eu nunca o vi desde que essa moto veio pro Brasil nunca vi senão eu teria até feito algum tipo de vídeo alguns anos atrás mas nunca vi desde que era a CRF 1000 nunca vi porque a moto realmente ela é bruta mas a maioria esmagadora dos proprietários eles criticam a rede autorizada o pós-venda e a insegurança de você colocar uma moto que é caríssima ela é cara não oferece ela não entrega tudo isso pelo preço é o meu ponto tanto que qualquer moto Honda lá fora é moto mais barata do que as Premium lá fora um Africa Twin é uma moto que tem um bom custo-benefício é uma moto interessante porque tem toda a confiabilidade Honda Honda por um produto que é de excelência a moto mesmo obviamente que o acabamento de uma Africa Twin não é o acabamento de uma BMW não é o acabamento de uma Triumph mas sinceramente lá fora por que acabou que olha ele vai ver que é bem mais barata ele vai comprar uma CRF 1100 só que aqui no Brasil a inversão de valores a Honda ela tem mais de 70% então ela bota o preço que ela quer e dane-se só que esse é o tipo de mercado que ela não ganha mercado de média alta e aí vem o ponto se você debater isso com algum representante da Honda ele de forma cretina e retórica lugar comum ele vai colocar ah mas nós temos a rede de concessionárias Dream e aí a resposta é quantas Dream você tem no país dessas Dream quantas estão totalmente capacitadas em atender essas motocicletas e a gente vê o quão é frágil a rede autorizada da Honda ela tem volume mas ela não tem capacitação e aí tinha gente louca lá dizendo que que não era teve um comentário lá que eu eu sinceramente eu entendi como verdade o cara dizendo que não não era verdade o cara lá de chinelo que era o cara enfim não sei se era ironia mas eu tomei isso como verdade e teve gente apaixonada pseudo acionistas da Honda defendendo a Honda e relativizando pseudo acionista da Honda me mandando mandando eu ter respeito pela marca alegando que eu fui maldoso malicioso nas minhas afirmações inverídicas mas fez um texto bastante formal e pomposo não foi ad hominem mas foi um texto bastante capricioso e usando palavras muito formais mas desfazendo de tudo que eu falei e ainda argumentando como pseudo acionista e eu respondi da mesma forma não ad hominem mas contra as ideias dizendo que quem tem que ter respeito é a Honda pelo consumidor e não eu ter respeito pela Honda se a Honda não tem respeito pelo consumidor na pré e no pós-venda por que eu tenho que ter respeito pela Honda e aí quando eu vejo o poste mijando no cachorro que é o brasileiro que pede respeito por uma marca que tem que pegar a burra de dinheiro aqui no Brasil encher a burra de dinheiro até março do ano corrente pra mandar essa burra de dinheiro pra dono de empresa que mora fora do Brasil que nem é brasileiro que é o caso da Honda e da Yamaha são duas empresas japonesas que enchem a burra de dinheiro e quando enche a burra de dinheiro no ano fiscal que termina em março abril eles mandam esse dinheiro lá pro Japão tá aqui ó é mandar dinheiro pro Japão eu tô falando de forma muito figurada tá gente a prestação de contas anual o balanço anual termina lá o ano fiscal japonês é março abril então todas as japonesas que são essas Honda Yamaha Kawasaki e até as indianas também elas tem que prestar contas quando terminou ano fiscal então não tem empresa brasileira eles simplesmente eles tem que reportar aos proprietários que são japoneses eles não estão nem aí pra cá pro brasileiro ele quer simplesmente pegar o dinheiro sugar o máximo aqui do trouxa brasileiro que vai pagar o preço que eles querem e entregar um serviço porcaria e ainda me surpreende quando eu vejo brasileiro nato proprietário da moto suposto proprietário não é o caso do Alex mas suposto proprietário ou supostos proprietários dizendo que eu tenho que ter respeito pela marca mandando eu ter respeito e mandando eu tomar cuidado com o que eu afirmo como se eu fosse um zé ninguém e um inocente que eu não soubesse dos meus direitos constitucionais e eu não estivesse totalmente respaldado pelo meu corpo jurídico ou como se eu também não fosse uma pessoa ciente dos meus direitos que é o que eu sou sou uma pessoa totalmente plena ciente dos meus direitos constitucionais e o meu debate aqui é baseado e lastreado por isso tanto que o meu argumento aqui não é um argumento de um zé ninguém não é um argumento de uma pessoa que não estudou meus pais me deram pelo menos a oportunidade de estudar então quando eu venho aqui a público falando pra um monte de gente muitas pessoas e peitando a maior montadora de moto do Brasil com fatos vocês acham que eu tô aqui baseado em que quando eu boto a cara aqui a tapa e digo assim é um lixo lixo pós-venda um lixo pré-venda um lixo e eu comprovo aí vocês pseudo-acionistas baba-ovo de marca baba-ovo de empresa multinacional você vem me pedir pra eu ter respeito pela montadora se ela não respeita os meus compatriotas não respeita o brasileiro não respeita na pré-venda não respeita no pós-venda por quê? e aí eu vejo a loucura do brasileiro ele tem que exigir respeito das empresas a gente perdeu a noção da realidade perdemos a noção de valores e tá aí o Alex que veio aqui respaldou o vídeo que eu fiz dizendo dos receios dele como proprietário do câmbio DCT que é um câmbio excelente mas que precisa de algumas precisa de manutenção feito na concessionária e ele como proprietário ele não sabe se essa concessionária tem aptidão pra poder fazer capacitação técnica pra poder entregar a mão de obra que ele vai pagar e como eu disse o Alex que falou conosco agora ele mora em Recife que é é a capital mais importante do Nordeste eu falo isso tranquilamente teve até um inscrito dizendo que foi o vídeo das loucuras porque eu sou teropolitano falando que Recife é a capital mais importante do Nordeste eu acho Recife tá perto de todas as outras capitais Salvador tá distante então eu sempre considerei Recife a capital mais importante do Nordeste tem o Porto de Suape que é muito mais importante do que o Porto de Salvador Porto de Salvador não quer dizer nada com todo o respeito aos meus conterrâneos baianos mas o Porto de Salvador não representa nada comparado ao Porto de Suape Salvador não representa nada comparado à proximidade de Recife com várias outras capitais e ao intercâmbio de informações com as outras capitais Salvador é isolada já foi o tempo de Salvador e ainda assim Recife tendo um atendimento porcaria desse pela Honda então eu falo isso com todo embasamento com toda tranquilidade então o que eu peço a todos vocês que me assistem parem de adorar marcas parem de adorar donos de empresa parem de ficar idealizando uma marca pra dizer que é sua isso é coisa de gente fracassada isso é problema mental isso não é normal gente a gente tá vivendo um tempo extremamente complicado de polarização e eu tô aqui levantando a bandeira dizendo gente é uma empresa que tá entregando serviço porcaria e ainda assim tem gente dizendo que eu tô errado que eu tenho que prestar respeito e reverência à empresa que nem brasileira é muito obrigado viu Alex pelo seu relato e eu espero que você que a Honda veja o seu vídeo que veja o meu vídeo que veja esse corte e que pelo menos tenha algum tipo de faça alguma interferência a rede de concessionárias lá no Recife eu sei que Recife tem uma Honda Dream eu sei que Recife tem concessionária Honda eu sei que o Nordeste é cheio de concessionária Honda mas eu espero que o time da Honda vá lá mas vá mesmo e bata assim o que que tá acontecendo aqui eu só espero isso pra que vocês pernambucanos nordestinos brasileiros todo mundo Brasil inteiro que tenham Africa Twin motos de maior cilindrada lançamentos que viram aí da Honda que são ótimos tenham a segurança de pelo menos ter uma manutenção decente ah eu preciso só também reforçar aqui hoje eu recebi uma 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 mensagem do amigo meu eu não vou dizer quem é porque eu não sei se ele quer que eu fale o nome dele um amigo meu que tem um Honda HRV 2023 Honda HRV ele viu o vídeo amigo meu tá meu carinho profundo mas não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou e ele é pessoa pública também ele tem um Honda HRV o carro dele custa 200 pau velho sabe o que aconteceu com o carro dele a bieleta da suspensão veio mal torquiada velho tava solta o carro dele tem menos de 6 meses a bieleta da suspensão foi mal torquiada de fábrica ele fez um vídeo inclusive tem canal tudo mais ele fez um vídeo mostrando o barulho da bieleta batendo H&V carro de 200 pau velho Honda é Honda até nos carros pai tchau tchau tchau